O presidente Bolsonaro já falou que sem urnas auditáveis não haverá eleição. As urnas, primeiro, deixar claro que as urnas são auditáveis. O que o presidente fala é mentira. Aliás, como sempre, as urnas são auditáveis. As urnas, eu acho muito curioso, porque o Brasil está com fome, o Brasil tem uma violência crescente, o Brasil está com desemprego, o Brasil tem chegando a 500 mil mortos e a preocupação deles é voto impresso, que é inacreditável. Eles pegam uma coisa que está funcionando, que é a urna, que é o sistema eleitoral, a única, talvez uma das poucas coisas que esteja funcionando, é sobre isso que eles querem dedicar atenção e energia. Então, isso mostra bem a qualidade dessas pessoas. O voto impresso é um escândalo. O voto impresso é um desejo de quem defende milícia. O voto impresso é um projeto de sociedade miliciana, Raquel. É disso que se trata. Você imagina numa área de milícia, como aqui no Rio de Janeiro tem tanto, 58% dos territórios da cidade do Rio de Janeiro estão nas mãos da milícia. Estudo recente, se é o Universal de Federal Fluminense. Você imagina nessas áreas você passar o recado para a população que em algum lugar está anotado o seu voto. A milícia nunca mais perde uma eleição. É isso que eles querem.